Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Eriks Karius, na aula de hoje vamos falar sobre a escala pentatônica. É uma das escalas mais usadas nos improvisos, então se você não sabe ainda, fica até o final do vídeo que eu vou te passar todas as principais escalas e todas as digitações. Bora para o vídeo! Então, explicando um pouco sobre a escala pentatônica, ela nada mais é do que a escala maior sem a quarta e a sétima. Então, se você tocar, por exemplo, a primeira escala pentatônica de Dó maior é a escala de Dó maior sem o Fá e sem o Si. Então, a gente vai tocar Dó, Ré, Mi, Sol, Lá e aí, se você quiser, o Dó para completar a oitava mas a escala pentatônica viria somente até o Lá, tá bom? A digitação que eu uso aqui 1, 2, 1, 2, 3, 4 A digitação aqui não vai ser uma regra, ela é apenas uma orientação, tá bom? Eu tenho a mão um pouco maior, então eu consigo fazer saltos grandes para quem tem a mão um pouco menor, acaba tendo que adaptar um pouco Seguindo, a próxima escala é a escala de Ré maior que tem dois sustenidos, o Fá sustenido e o Dó sustenido Então, a pentatônica de Ré maior seria a escala de Ré sem a quarta e a sétima contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, a escala pentatônica de Ré maior é a escala de Ré sem o Sol e sem o Dó sustenido Então, nós tocaríamos Ré, Mi, Fá sustenido Lá, Si E aí, repete o Ré Se você chegou até aqui, deixa o like para eu saber que esse vídeo está ajudando as pessoas e assim eu consigo fazer muito mais vídeos como esse E se inscreve no canal pois tem vídeo novo toda segunda e quinta às 11 e meia da manhã e a gente faz like quase todos os domingos e aí você pode tirar suas dúvidas sobre teclado, piano e acordeon comigo ao vivo Agora, vamos seguir o vídeo A próxima escala é a de Mi Então, a escala de Mi maior teriam quatro sustenidos Fá, Dó, Sol e Ré Então, a pentatônica seria a escala de Mi Sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sem o Lá e sem o Ré sustenido Então, ficaria Mi, Fá sustenido Sol sustenido Si, Dó sustenido E aí vem a repetição do Mi A próxima escala é a escala de Fá A escala de Fá não tem nenhum sustenido Ela tem 1 bemol O Si bemol Então, a escala de Fá seria Fá, Sol, Lá Si bemol Dó, Ré, Mi, Fá A pentatônica de Fá seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, a pentatônica de Fá seria A escala de Fá a Fá Sem o Si bemol E sem o Mi Ficaria, então Fá, Sol, Lá Dó, Ré Repetição do Fá A próxima escala seria O Sol A escala de Sol maior Possui 1 sustenido O Fá sustenido Então, ficaria Tocando de Sol a Sol Apenas com uma tecla preta O Fá sustenido Então, a escala pentatônica agora Vamos tocar de Sol a Sol Sem o quarto e o sétimo grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, ficaria de Sol a Sol Sem o Dó E sem o Fá sustenido Sol, Lá, Si, Ré, Mi, Sol A próxima escala aqui Seria a escala de Lá A escala de Lá maior Tem 3 sustenidos Fá, Dó e Sol Então, vamos tocar de Lá a Lá A pentatônica, então Temos que tirar a quarta e a sétima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, a escala pentatônica de Lá Seria de Lá a Lá Sem o Ré e sem o Sol sustenido Lá, Si, Dó sustenido Mi, Fá sustenido E a repetição do Lá A última escala que nós vamos ver hoje É a escala de Si Então, a escala de Si maior Possui 5 sustenidos Fá, Dó, Sol, Ré e Lá sustenido Possui todas as teclas pretas Então, tocando a escala de Si maior primeiro Si, Dó sustenido Ré sustenido Mi, Fá sustenido Sol sustenido Lá sustenido E Si Ou seja, as duas únicas notas brancas aqui São o Mi e o Si Achando a escala pentatônica agora de Si Tirando o quarto e o sétimo grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, temos a escala de Si Sem o Mi e sem o Lá sustenido Se nós formos tocar a escala de Si maior Percebam que nós temos que passar aqui O dedo 1 na nota Mi Esse dedo 1 a gente tem que pular Então, ó Porque a volta também seria igual na escala de Si Então, eu estava com o dedo 2 aqui E pulo para o dedo 3 aqui, ó Ok? Lembrando que as escalas aqui não são regras São apenas orientações, tá? Então, se você encontrar uma forma melhor de fazer a escala Pode ficar à vontade A única orientação aqui É que evite usar dedão nas teclas pretas, tá bom? Isso vai atrapalhar muito a velocidade Então, pode ser que em determinado momento Quando você está descobrindo a escala Fique mais fácil usar o dedão em alguma tecla preta Porque você ainda está fazendo isso lento A hora que você for tocar rápido Não use dedão em tecla preta Porque vai te atrapalhar bastante Você vai perder muita velocidade com isso Então, dedo 1 sempre em nota branca Beleza? Caso você tenha que começar uma escala com tecla preta Comece com o dedo 2 E passe o dedo 1 na próxima nota branca Um exemplo Dó sustenido menor Passei o dedo 1 Na próxima nota branca Começando em Fá sustenido Dedo 2 Passei o dedo 1 na próxima nota branca, tá? Então, todas as escalas que vocês forem treinar Toquem sempre com o dedo 2 Na tecla preta Quando for começar em tecla preta Comece com o dedo 2 E passe o dedo 1 na próxima nota branca Em relação a velocidade no treino Eu sugiro que vocês toquem até 120 bpm em semicolcheio Por que 120? É um andamento intermediário De 90 até 120 Eu acho que a maioria das músicas Principalmente músicas pop Músicas de louvor Estão basicamente nesse andamento Então, se você já tiver o domínio das escalas nessa velocidade A hora que você tiver que improvisar Ou tocar alguma música nesse andamento Vai ser mais fácil pra você Beleza? E se você está em busca de um professor particular Você tem a oportunidade de fazer aula comigo É só entrar em contato com o número que está aqui abaixo E a gente pode fazer aulas via Skype ou Google Meet E se você está sem tempo pra fazer uma aula regular Mas sempre quis aprender teclado ou piano Eu preparei um curso online que vai do zero ao avançado Nesse curso a gente passa por leitura de partituras Formação de acorde Cifras Escalas E o mais importante Você vai ter toda a base Pra tocar qualquer música que você quiser Então dá uma olhadinha no primeiro link da descrição E até o próximo vídeo Um abraço E até o próximo vídeo